E aí galera do Youtube, aqui que vos fala é o Lobo, aqui é a Pamis, do canal na mente e hoje trazemos mais um jogo grátis pra vocês, e foi a recomendação de um dos nossos membros da Alcateia, que foi o Alexandre Gomes, que recomendou Happy Wars, que não é Happy Wheels, esse é um jogo de batalhas medievais, só que coloridinho, com um toque mais humorístico vamos dizer assim, a gente tem 3 classes iniciais, que é o Clérigo, o Guerreiro e o Mago eu gosto de jogar como Clérigo, a Pamis vai jogar como Guerreiro, pra gente ver como que fica o objetivo é destruir o castelo alheio, tem essas torres, que se o nosso adversário destruir essa torre aqui, a gente perde o jogo, e o objetivo é destruir a torre deles o Guerreiro tem opções pra atacar mais, tem alguns efeitos, e o Clérigo eu posso curar os outros, ou construir construções, umas barricadas, umas coisas assim ali na frente já tá rolando a treta, vocês estão vendo os pontinhos vermelhos se aproximando vamos ver se eu acho algum ponto pra construir uma ali, isso ali é uma das coisas que eu posso construir, esse aqui já tá construído, mas eu poderia construir um desse aqui, olha Pumps, que legal, e aqui ó, só atacando os bichinhos, acho fio que eu matei, matou? não sei, eu tô atacando um monte de flecha naquela direção ali, eu também tô atacando um montinho, beleza, a gente conseguiu construir essa torre aqui no meio gente, o que que significa isso? que quando a gente morrer a gente pode respawnar aqui, então a gente já está avançando mais próximo do castelo inimigo, sim, tá ali na frente ainda tá rolando uma treta muito louca, muitas tretas, o bom do Cláudio é que a marreta dele atordou assim né, mas ele também não pode dar de frente com o Guerreiro, ali ó, eu posso acender e explodir, tá com pedra pra tudo que é lado, várias habilidades, várias habilidades, eu posso curar os outros, deixa eu curar os outros aqui, vai construa, 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 beleza, construíram, nem precisei ajudar, e olha só a gente já tá na beira do castelo, isso significa que a gente vai, ó, tá vendo esse símbolo aqui gente, isso aqui é uma coisa que eu posso construir, vou apertar espaço, eu largo os materiais aqui, agora a gente pode começar a construir esse carrinho, esse carrinho é aquele, sabe Pumps, aquele carrinho que fica na frente da muralha medieval, dando porrada no muro, é esse carrinho aqui ó, se a gente conseguir construir isso aqui ó, é eu morri no caso, você morreu, ó mas a galera toda agora pode ajudar ainda, e o pessoal precisa, oh me ressuscitaram, olha que maravilha, ih, bateu, tô batendo, tô batendo, e morri, agora não deu, e morreu, então deixa eu reviver ó, todo mundo tá construindo meu carrinho ali atrás ó, vocês tão vendo, porque o clérigo ele bota os materiais e depois qualquer um pode construir, o que que foi Pumps? eu morri, eu também morri, nossa muita frenesia aqui ó, daí eu seleciono agora o mais próximo da castelo inimigo pra reiniciar, pra renascer, nossa a gente tá muito perto do... isso, isso, porque a gente dominou os torres muito rápido, muito perto, passei direto entre eles, a intenção Pumps é construir isso aqui ó, se a gente conseguir construir isso aqui, a gente tem grande chance chance de vencer, vamos lá, tô matando o pessoal aqui, eu tô tomando, tô tomando a jabiraca, morri, nossa fui empalado ali ó, credo cara, olha que violento esse jogo, é muito violento, muito violento né, eu gosto dessa frenesia que tem tipo, ir avançando né, esse, olha, como a gente já dominou várias torres, a gente tem grande chance de vencer, mas também não podemos contar vitória antes do tempo, não né, eu não consigo matar ninguém ainda, ai ai ai, tô me batendo, ai, deu, 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 olha só, eu montei em cima, dei uma porrada no muro, esse aqui tá muito forte de dano nesse muro, e já destruíram o negócio, é muito rápido, essa frenesia tá grande, mas olha só o quanto de life já tirou desse portão ó, tá quase acabando isso aqui, tá quase, quase sendo destruído, todo mundo ajudar, deixa eu tentar, tem uma barreirinha aqui, jogar mais materiais pras pessoas construírem, beleza, ó a Pamis me ajudando aqui a construir coisa, vamos lá, vamos lá, nossa, mataram, mataram a Pamis também, nossa, muito rápido, o portão deles tá quase destruído, a gente já tá quase dentro, eu vou, Pamis, vamos tentar construir uma escada na lateral do castelo, não, então tá, só pra ver a treta, deixa os outros tretando, vamos ali pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, Pamis, tá indo atrás de você, ó lá, despercebido, só tem um pedacinho de pau na mão, a Pamis é sensual ali, é, tô sem roupa, tá, aqui conjuramos, agora constrói, opa, constrói, 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 estamos construindo, isso aqui é uma escadaria que a gente vai ir lá em cima, ninguém percebeu ainda, ninguém viu a gente, deixa eles tretando lá na frente, vamos construir bem quietinho, beleza, construímos, agora a gente tem que destruir essa barricada aqui, ó, vai, Pamis, me ajuda, só vem aqui, Pamis, bate com toda a sua força, Pamis, usa o especial, usa o especial, vamos lá, vamos lá, fica especial, ah não, tu tá jogando com o cleric também, ixi, os caras tão vindo, vamos lá, vamos lá, a gente consegue, daí a gente vai sair correndo pra, lá embaixo na estátua, ver se a gente consegue dar um dano na estátua, ele morreu todo mundo, a gente matou ele, continua, continua dando dano nele, vamos lá, vamos lá, tamo matando ele, todo mundo tá vindo aqui proteger, corre, pavis, corre, pavis, corre, 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 se joga aqui, ó, vamos lá, direto na estátua, direto na estátua, vamos lá, vamos lá, desce, ignora eles, ele fez a barreira de novo, tô dando dano nele, dei dano na estátua, tô dando dano na estátua, ah, droga, me derrubaram, quebraram de novo, eles quebraram a escada, ah, quebraram o portão, tá todo mundo aqui dentro, eita porra, vamos dar dano na estátua, a estátua tá caindo, a estátua tá caindo, pavis, todo mundo tá batendo na estátua, eita porra, olha a estátua tá caindo, vai, 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 pro chão, 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 pavis, olha só menos de um quarto, pavis, ajuda a bater na estátua, pavis, ajuda, o que eu tô fazendo, não sei o que eu tô fazendo, detonamos a estátua, detonamos a estátua, olha só o que acontece com os inimigos agora, todos eles ficam presos nesses, nesses pau, empalados, a gente pode jogar pedra neles, que legal pavis, vencemos a primeira batalha, pra mostrar, isso aí é muita emoção, muita perdida, é, mas é normal, também não joguei muitas vezes não, mas achou legal o jogo, pavis? Sim, é divertido. É divertido, ele é grátis, tá na Steam, né, gratuitamente, a gente vai deixar o link aí na descrição, se a gente, se a gente lembrar, né, e comentem aí embaixo o que vocês acharam desse jogo, isso que é importante pra saber, quem sabe a gente pode trazer mais, quem sabe até uma live desse jogo, não seria legal? Se vocês gostarem, e também se vocês tiverem alguma outra sugestão de jogos pra gente trazer aqui pro canal, faça igual ao Alexandre, comente aqui embaixo, que quem sabe a sua opinião pode vir aqui, virar o próximo vídeo do canal. Claro. Mas então é isso, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço. E até mais. Até mais.